Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E voltando aqui para falar sobre reforços, mas não é o reforço que você está imaginando, não é aquele reforço que nem o Terence que chega para jogar, não é aquele reforço que nem a torcida do Atlético aguarda ansiosamente o Pedro Rocha assinar o contrato logo e vestir a camisa do Furacão para assumir aquele reforço. Não é aquele lado de campo ou nem aquele centroavante que o torcedor do Atlético tem no imaginário. Se dependesse do torcedor do Furacão, até mesmo por uma construção histórica, todo time teria um centroavante eficiente, aquele centroavante, centroavantão mesmo, que marca 20, 25 gols na temporada. Mas o papo não é sobre esse perfil de jogador, o Atlético busca sim jogadores mais prontos, jogadores para entrar e já dar uma resposta. Mas paralelamente a essa procura para reforçar a equipe principal, o Atlético vai olhando para o futuro e eu acho essa visão muito legal do clube estar buscando situações assim que possam ser desenvolvidas no próprio Atlético. É algo que eu canso, canso, canso de falar. O Atlético é o clube mais preparado no futebol brasileiro para desenvolver talentos de jogadores. Jogadores chegando aqui, como os jovens falam, o overall do FIFA 60 e saem com o overall 80 e fácil, porque o Atlético tem estrutura, o Atlético tem um projeto esportivo. Então quando o jogador acerta com o Atlético, não é porque ele está acertando com qualquer clube, ele está acertando basicamente com o potencial de uma melhora muito grande no futuro. Por exemplo, como o Vitinho acabou de ir para o futebol europeu, como o Bambu foi para o futebol europeu, como o Bruno, como o Renan. Enfim, exemplos não faltam do sucesso dessa formação, desse desenvolvimento que o Atlético busca. E o setor de scout do Atlético, que eu, ó, consegue trazer mais um jogador muito talentoso. Na semana passada a gente já tinha noticiado aqui em primeira mão, e essa semana o site do Atlético confirmou o acerto com o goleiro Gabriel Pereira, goleiro vindo do futebol europeu com passagens por Lásio e também pela equipe do Mônaco. E muita gente me perguntou, ué, mas mais um goleiro? A gente já não tem Anderson, Bento, Santos, algum desses vai sair? Não, é goleiro para o futuro, é goleiro para concorrer ali com o Leo Link, passar uma estabilidade melhor para a base. E goleiro, gente, vem sendo uma posição que precisa desenvolver cada vez mais, e a gente vai falar um pouquinho melhor do Gabriel Pereira. E hoje eu trago a notícia do acerto com o Daniel Cruz, um dos grandes destaques do futebol nordestino na base, né? O jogador que estava ali no Bahia, teve uma briga, o Atlético foi lá, pegou e trouxe o Daniel Cruz para o clube, como mais uma oportunidade de mercado, visando a equipe sub-20. São jogadores, não só o goleiro, né? O Daniel Cruz, como o Gabriel Pereira, são jogadores que já tem uma idadezinha mais elevada. E a partir daí, na temporada que vem, já imagino os dois num time de aspirantes, até mesmo frequentando a equipe principal nessa temporada, o Daniel Cruz já jogou alguns jogos com a equipe principal do Bahia. Então, muito legal a gente ver esse olhar para o futuro do Atlético e a gente vai desenvolver melhor essa questão. Mas primeiro eu vou falar de um dos patrocinadores desse canal. Se você está procurando melhorar a sua vida, eu tenho certeza que essa melhora é parte de uma melhora na sua vida profissional. E você aí, estudante de direito, profissional de direito, que está vendo o mercado saturado, que está vendo o mercado inchado, você precisa se diferenciar, cara. Você precisa ter bons contatos, você precisa ter um bom currículo, você precisa ter uma boa bagagem. E o Instituto Arnubach entrega isso para você. Entrega mentoria e aulas voltadas mais para o direito trabalhista, mas muito mais do que isso. Entrega a troca com um profissional muito consolidado no mercado, que é o Arnubach, que inclusive é o advogado desse canal. Então, se você está buscando aí aulas, uma mentoria, uma troca maior de conhecimento, Instituto Arnubach, o Instagram está aqui embaixo, sigam ele, por favor, beleza? Então, vamos falar desses dois jogadores que chegaram, cara, só contextualizando. Gabriel Pereira, goleiro, Daniel Cruz, jogador de velocidade, jogador de muita força física, jogador de lado do campo. Então, são dois jogadores assim que eu acho que encaixam muito bem nessa nova cara desse time sub-20, né? Sempre contextualizando que o Atlético é um time que teve uma mudança muito grande na equipe sub-20, muitos jogadores foram promovidos do sub-17, muitos jogadores foram para o principal, casa do Mingote, casa do Lopatric, do Edu. O Jajá foi emprestado, quem mais saiu do time, enfim. O Cauã estaria no principal se a lesão não tivesse acontecido. O Ramon acabou deixando o clube. Então, teve uma reformulação muito grande e essa reformulação continua acontecendo agora com as chegadas. A gente já teve período de saída, agora acontece as chegadas. A questão é, eu fico vendo muita gente ansiosa para o Atlético anunciar jogadores para o presente, né? Mas eu fico pensando assim, cara, o clube ter esse olhar para o futuro é muito diferenciado. É muito, muito, muito diferenciado. Por quê? Porque o Atlético é um percussor. O Atlético é aquela equipe, aquele clube que ele é exemplo para os outros. Então, necessariamente, quando você faz algo muito bom e outros clubes, outras instituições copiam o trabalho que vem sendo feito, você precisa continuar liderando, você precisa continuar sendo exemplo, porque agora vai ter gente disputando jogadores que antes você tinha essa visão de, ah, um jogador brigou com o clube, eu vou lá trazer. Ah, um jogador está dando sopa, eu vou trazer aqui para o Sub-23. Boto no Paranense, boto em algumas competições de aspirantes esporádicas para ver qual o retorno que ele pode dar. Agora, mais times estão fazendo isso. Ceará, recentemente, foi campeão brasileiro de aspirantes e revelou o Saulo Mineiro. O Bahia é um time que constantemente está tentando reforçar sua equipe de aspirantes. Você tem Inter com essa equipe de aspirantes, você tem São Paulo com essa equipe de aspirantes. Então, é um cenário assim que a concorrência começa a existir, e o Atlético, a tendência é que continue sendo dominador, porque é um projeto mais longevo, é um projeto que já tem muitos anos e já chegou num grau de excelência que já revelou os jogadores, por exemplo, Bruno Guimarães e Renan Lodi. Então, para os empresários, para os próprios jogadores que estão buscando um cenário de, cara, eu quero fazer sucesso aqui no futebol, então eu preciso estar num clube que me ofereça a possibilidade de fazer sucesso. Então, acho que o Atlético continua sendo esse clube no mercado, apesar da pouca utilização dos jovens nas últimas duas temporadas, apesar do trabalho de transição estar sendo um pouco duvidoso, porque eu acho que tem muita gente que se pergunta, será que o Atlético acerta em ser tão precavido na hora de dar oportunidade para os jovens, ou o Atlético vem errando? Porque eu entendo a angústia do torcedor, levando em consideração que o Atlético é um time que segura muito. ver um Santos dando oportunidade para jogadores sub-17, ver um Fluminense dando oportunidade para jogadores sub-17, jogarem no principal, e o Atlético segurando jogadores sub-20, jogadores de 19 anos, por exemplo, do nível do Lampatrick. Todo mundo da seleção brasileira sub-17, que o Lampatrick fez parte e acabou sendo campeão mundial, já está jogando no principal e o Luan ainda está sendo bem preservado. Eu acho que em algum momento isso vai causar uma ansiedade grande ao jogador, mas também o Atlético sabe melhor do que qualquer um a hora de botar o jogador para jogar, botar o jogador para ser realmente uma peça importante. E levando em consideração fatores mercadológicos, o Atlético não é o time que vai conseguir tirar, sei lá, um Bruno Henrique do Santos como o Flamengo fez, sabe? Não vai conseguir tirar um Gabigol do Santos. Então a busca é para encontrar um Daniel Cruz brigando ali com a diretoria do Bahia para desenvolver esse jogador ao ponto de virar um grande atacante. A oportunidade de mercado lá do Gabriel Pereira, para desenvolver, por exemplo, um goleiro que jogue bem com os pés, e o Atlético consiga competir, por exemplo, com um Atlético Mineiro que vai lá e paga uma fortuna no Everson. O Atlético tem uma dificuldade e uma missão muito grande no mercado, que é essa de buscar soluções mais baratas ou desenvolver jogadores ao ponto de estar concorrendo com a primeira prateleira do futebol brasileiro, que é uma prateleira mais rica. É um Atlético que aumenta o seu grau de investimento, é um Atlético que, quando oficializar o Façom, deve bater a média de 28, 30 milhões de reais investidos em contratações, mas para você competir e ter um elenco numeroso, assim como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras tem, você precisa desse processo de desenvolver, de buscar talento e lapidar talento, sabe? Eu acho que o Atlético tem todas as ferramentas para pegar esse talento, lapidar esse talento direitinho, criar cenários para que esse talento desenvolva, porque não é só botar o jogador para jogar. Você precisa criar um contexto, você precisa criar uma maturidade, você precisa dar uma estrutura mental. Então, o melhor dos mundos é pegar jogadores mais experientes, Thiago Heleno, Santos, o próprio Pedro Henrique, Teran, Nicão, e encaixar com esses jovens jogadores. Não sei se, por exemplo, o Daniel Cruz vai ter oportunidade de jogar com o Nicão, mas tudo indica uma permanência do Teranjo na próxima temporada. Então, é entender que em algum momento esses jogadores vão ser úteis, como o Vitinho vinha sendo, como o Christian vinha sendo, como o Abner vinha sendo, como o Babi vinha sendo, sabe? O Atlético não deixou de utilizar os jovens, mas o Atlético é precavido para utilizar os jovens no momento certo. Então, sempre olhando no futuro para justificar e continuar sendo um time que vende muito bem, um time que exporta muito bem, mas um time que desfruta tecnicamente e esportivamente dos seus jovens talentos. Beleza? Tamo junto a nós. Valeu, rapaziada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!